Amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, senhoras e senhores, esse é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário em Krefeld, Alemanha, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de servir ao Senhor nos últimos 50 anos. Para mim, este ano é como um aniversário. Foi no dia 2 de abril de 1962, diretamente ao raiar do sol, o sol não havia ainda surgido, no surgir de um novo dia, quando o Senhor me chamou com uma voz audível, dizendo, meu servo, o seu tempo para esta cidade em breve terminará. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Pela graça de Deus, eu fui obediente a este chamado direto divino e esta comissão. Assim, eu olho a esses tantos, tantos anos em obediência e fazendo aquilo para o qual fui chamado a fazer, pregando a palavra de Deus como a única autoridade, o único absoluto que eu tenho. Assim, pela graça de Deus, eu não quero usar muito tempo nisto, mas eu olho para trás a estes últimos 50 anos, tendo viajado a 155 países, justamente por todos esses anos, sempre, todos os meses, duas semanas em casa, duas semanas fora, justamente distribuindo, proclamando o eterno Evangelho. E, amigos, isto eu faço no nome do Senhor. E, como eu disse em sermões anteriores, o ministério que Deus deu ao irmão Branham foi uma bênção muito especial para mim. eu cheguei a conhecer todos os evangelistas renomados mundialmente desde os anos 50, durante os anos 60 e adiante, mas houve um com um ministério extraordinário com um direto chamado e comissão que foi já dito em junho de 1933 que a mensagem dada a ele seria precursora da segunda vinda de Cristo. Assim, nós cremos, amados irmãos e irmãs, que antes do retorno de Cristo, que está prometido em João capítulo 14, antes que isto aconteça, nosso Senhor tem que chamar uma igreja para fora, tem que haver um tempo de preparação, um tempo de chamado para fora, um tempo onde Mateus 25 será proclamado em alta voz, eis o noivo, saí-lhe ao encontro, somente aqueles, e por favor, não se sinta ofendido, mas somente aqueles que são parte da igreja noiva ouvirão o que o noivo tem a dizer. Todo o restante continuará em seus próprios caminhos. no espiritual é similar com o que é no natural. Quando, por exemplo, um casamento é anunciado em uma comunidade, então, todas as moças continuam fazendo o que fazem, mas há uma pessoa noiva e esta é a noiva. Ela tem uma promessa, ela tem o noivo, ela se prepara para aquele grande dia do casamento. Assim é no espiritual. Somente aqueles que são parte da igreja noiva se prepararão, sairão de tudo o que não está em concordância com a palavra de Deus. Eles se alinharão com a Escritura e com eles a palavra de Deus se cumprirá. Apocalipse capítulo 19 versículo 7 E já a sua noiva se preparou. Não os outros. Assim, há muitas igrejas muitas denominações, mas há uma noiva de Cristo se preparando para as bodas do Cordeiro. Isso é porque o nosso Senhor disse em Mateus 25 no versículo 10 E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amados, após o Senhor ter me chamado, eu simplesmente sabia, eu tinha que ir de cidade a cidade, de continente a continente e eu simplesmente chorei e orei e disse, amado Senhor, deixe-me ter esse grande privilégio que todos que ouvem as suas palavras a partir dos meus lábios e crerem nelas, que eu os verei novamente na glória. eu não estou compartilhando a palavra de Deus para que você possa ir e dizer, houve um homem que nos falou no programa, eu quero que você diga, Deus falou através da sua palavra conosco. Não é um homem, é a palavra de Deus que permanece para toda a eternidade e justamente como o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20 pode dizer, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, o conselho completo de Deus inclui cada palavra, cada aspecto, cada promessa que Deus fez para Israel, para Israel, cada promessa que Deus fez a nós, cada promessa que Deus fez às nações que creriam como Abraão creu. E aqui está o ponto direto, amados irmãos e irmãs, a verdadeira fé está ancorada nas promessas de Deus. Se você não tem uma promessa, você tem imaginação religiosa, mas não fé. Se você voltar a Abraão, o que diz a Escritura já em Gênesis, Abraão creu a Deus. Quando ele creu, quando o Senhor deu a promessa, em um ano, a partir de agora, eu retornarei e a sua esposa terá um filho. Abraão riu, Abraão caiu sobre sua face, mas Abraão creu, Abraão creu a promessa que Deus lhe deu. E então, ele não olhou para o seu corpo frágil, ele não olhou que Sarah já havia passado da idade de ter filhos, ele creu a Deus. Ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para o invisível, como se o visse. onde estava o segredo? Estava na promessa que Deus lhe fez. Assim, por favor, jamais esqueçam isto, amados irmãos e irmãs. Mesmo antes do nosso Senhor ter partido da terra, ele disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que tenhais recebido a promessa do Pai. Tudo o que Deus fez no Novo Testamento foi prometido no Antigo Testamento. Já a partir da primeira promessa em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde o nosso Senhor Deus disse que a semente de Deus viria através da mulher para esmagar a cabeça da serpente e nos dar libertação e salvação. A serpente havia seduzido Eva no jardim do Éden. E aqui está a primeira lição que nós temos que aprender. Satanás tomou aquilo que Deus havia dito e modificou, colocou um ponto de interrogação, outro ponto de interrogação. Você não morrerá. Deus disse, Satanás te envolve em argumentação, mas Deus coloca a sua palavra, coloca a sua palavra prometida no seu coração. então com isso você pode ir diretamente a Efésios capítulo 1 versículo 13 após terem ouvido a palavra da verdade e tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É tão importante não debater, não discutir uma simples escritura, mas crer cada palavra de Deus da maneira como está escrita e tê-la revelada pelo Espírito Santo e indo de uma escritura para outra com a completa palavra de Deus em harmonia. Na primeira vinda de Cristo, acima de 100 promessas do Antigo Testamento se cumpriram. João Batista foi um profeta prometido e nesta geração, na primeira vinda de Cristo, tudo o que Deus havia prometido se cumpriu. E mesmo se você for a Mateus capítulo 1 está escrito para que se cumprisse. quando o tempo veio se cumpriu então. Nosso Senhor leu em Lucas capítulo 4 hoje se cumpriu essa escritura cada escritura se cumpriu pertencendo ao nascimento do Salvador, ao seu ministério, aos seus sofrimentos, à sua morte, à sua descida ao inferno, Amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, senhoras e senhores, esse é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário em Krefeld, Alemanha. pela graça de Deus eu tive o privilégio de servir ao Senhor nos últimos 50 anos. Para mim, este ano é como um aniversário. Foi no dia 2 de abril de 1962, diretamente ao raiar do sol, o sol não havia ainda surgido no surgir de um novo dia quando o Senhor me chamou com uma voz audível dizendo meu servo, o seu tempo para esta cidade em breve terminará. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Pela graça de Deus, eu fui obediente a este chamado direto divino e esta comissão. Assim, eu olho a estes tantos, tantos anos em obediência e fazendo aquilo para o qual fui chamado a fazer, pregando a palavra de Deus como a única autoridade, o único absoluto que eu tenho. assim, pela graça de Deus, eu não quero usar muito tempo nisto, mas eu olho para trás a estes últimos 50 anos, tendo viajado a 155 países, justamente por todos estes anos, sempre, todos os meses, duas semanas, em casa, duas semanas fora, justamente distribuindo, proclamando o eterno evangelho. E, amigos, isto eu faço no nome do Senhor. E, como eu disse em sermões anteriores, o ministério que Deus deu ao irmão Branham foi uma bênção muito especial para mim. Eu cheguei a conhecer todos os evangelistas renomados mundialmente desde os anos 50, durante os anos 60 e adiante, mas houve um com um ministério extraordinário com direto chamado e comissão que foi já dito em junho de 1933 que a mensagem dada a ele seria precursora da segunda vinda de Cristo. Assim, nós cremos, amados irmãos e irmãs, que antes do retorno de Cristo, que está prometido em João capítulo 14, antes que isto aconteça, nosso Senhor tem que chamar uma igreja para fora. Tem que haver um tempo de preparação, um tempo de chamado para fora. um tempo onde Mateus 25 será proclamado em alta voz, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Somente aqueles, e por favor, não se sinta ofendido, mas somente aqueles que são parte da igreja noiva ouvirão ouvirão o que o noivo tem a dizer. Todo restante continuará em seus próprios caminhos. No espiritual, é similar com o que é no natural. Quando, por exemplo, um casamento é anunciado em uma comunidade, então, todas as moças continuam fazendo o que fazem, mas há uma pessoa e esta é a noiva, ela tem uma promessa, ela tem o noivo, ela se prepara para aquele grande dia do casamento. assim é no espiritual. Somente aqueles que são parte da igreja noiva se prepararão, sairão de tudo o que não está em concordância com a palavra de Deus. Eles se alinharão com a escritura e com eles a palavra de Deus se cumprirá. Apocalipse capítulo 19 versículo 7 e já a sua noiva se preparou. Não os outros, assim há muitas igrejas, muitas denominações, mas há uma noiva de Cristo se preparando para as bodas do Cordeiro. Isso é porque o nosso Senhor disse em Mateus 25 no versículo 10 e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amados, após o Senhor ter me chamado, eu simplesmente sabia, eu tinha que ir de cidade a cidade, de continente a continente e eu simplesmente chorei e orei e disse, amado Senhor, deixe-me ter esse grande privilégio que todos que ouvem as suas palavras a partir dos meus lábios e crerem nelas que eu os verei novamente na glória. Eu não estou compartilhando a palavra de Deus para que você possa ir e dizer, houve um homem que nos falou no programa, eu quero que você diga, Deus falou através da sua palavra conosco. não é um homem, é a palavra de Deus que permanece para toda a eternidade. E justamente como o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20 pode dizer, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, o conselho completo de Deus inclui cada palavra, cada aspecto, cada promessa que Deus fez para Israel, para Israel, cada promessa que Deus fez a nós, cada promessa que Deus fez às nações que creriam como Abraão creu. E aqui está o ponto direto, amados irmãos e irmãs, a verdadeira fé está ancorada nas promessas de Deus. Se você não tem uma promessa, você tem imaginação religiosa, mas não fé. Se você voltar a Abraão, o que diz a Escritura já em Gênesis, Abraão creu a Deus. Quando ele creu, quando o Senhor deu a promessa, em um ano, a partir de agora, eu retornarei e a sua esposa terá um filho. Abraão riu, Abraão caiu sobre sua face, mas Abraão creu, Abraão creu a promessa que Deus lhe deu. E então, ele não olhou para o seu corpo frágil, ele não olhou que Sarah já havia passado da idade de ter filhos, ele creu a Deus. Ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para o invisível, como se o visse. Onde estava o segredo? Estava na promessa que Deus lhe fez. Assim, por favor, jamais esqueçam isto, amados irmãos e irmãs. Mesmo antes do nosso Senhor ter partido da terra, ele disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que tenhais recebido a promessa do Pai. Tudo o que Deus fez no Novo Testamento foi prometido no Antigo Testamento. Já a partir da primeira promessa em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde o nosso Senhor Deus disse que a semente de Deus viria através da mulher para esmagar a cabeça da serpente e nos dar libertação e salvação. A serpente havia seduzido Eva no jardim do Éden. E aqui está a primeira lição que nós temos que aprender. Satanás tomou aquilo que Deus havia dito e modificou, colocou um ponto de interrogação, outro ponto de interrogação. Você não morrerá. Deus disse Satanás te envolve em argumentação, mas Deus coloca a sua palavra, coloca a sua palavra prometida no seu coração. Então, com isso, você pode ir diretamente a Efésios capítulo 1 versículo 13 após terem ouvido a palavra da verdade e tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É tão importante não debater, não discutir uma simples escritura, mas crer cada palavra de Deus da maneira como está escrita. e tê-la revelada pelo Espírito Santo indo de uma escritura para outra com a completa palavra de Deus em harmonia. Na primeira vinda de Cristo, acima de 100 promessas do Antigo Testamento se cumpriram. João Batista foi um profeta prometido e nesta geração, na primeira vinda de Cristo, tudo o que Deus havia prometido se cumpriu. E mesmo se você for a Mateus capítulo 1 está escrito para que se cumprisse. quando o tempo veio se cumpriu então. Nosso Senhor leu em Lucas capítulo 4 hoje se cumpriu essa escritura. Cada escritura se cumpriu pertencendo ao nascimento do Salvador, ao seu ministério, aos seus sofrimentos, à sua morte, descida ao inferno,